40, falando agora sobre educação, gente, a partir de hoje está aberta a segunda fase para o processo de matrícula e rematrícula da rede municipal de ensino aqui de Três Lagoas. As vagas são destinadas para os centros de educação infantil e escolas do município. Nesta segunda fase, os pais que não conseguiram realizar a matrícula em dezembro podem retornar para garantir a vaga da criança. O cadastro para novos alunos, que é a pré-matrícula, também pode ser feito a partir desta terça-feira. Para realizar a pré-matrícula ou a rematrícula, os pais podem acessar o endereço eletrônico www.treslagoas.ms.gov.br barra matrícula rem 2022 ou direto na escola ou no centro de educação infantil. A central de matrícula também está aberta para esclarecimento de dúvidas. Em 2021, a procura por vagas nas unidades de ensino do município foi alta. Olha, a procura foi bastante grande, porém, nós acreditamos que a gente vai atender... Da pré-escola em diante, nós estaremos atendendo a todos, né? Porque trata da etapa obrigatória, certo? Até chamamos aqueles pais que, porventura, ainda não nos procuraram para nos procurar em janeiro. Se o seu filho tem de 4 anos acima, nos procurar para que a gente possa estar colocando na escola. Crianças com 4 anos de idade ou mais devem estar na escola. Mas para as crianças menores, a partir de 4 meses, com até 3 anos e 11 meses completos, o município vai precisar fazer uma triagem diante da alta demanda para conseguir disponibilizar uma vaga em um centro de educação infantil. Por isso, é importante não perder o prazo e agilizar o processo. E aquelas crianças de 4 meses a 3 anos e 11 meses que nos procuraram, a gente acredita que nós vamos atender em torno de 80% daqueles que nos procuraram. Quem perder o prazo terá uma terceira etapa, que inicia no dia 1º de fevereiro. A meta para 2022 é matricular 16.700 crianças. O contato para esclarecimento de dúvidas é o 6799257-2101 ou 3929-1467.